É o Fabinho original, o pai é chato né filha, a mãe de bala Alô Túlio, alô Dó, alô Bleto Céu, aposta do meu amor Tiago em Oliveira personal, alô Romário Futebol, é o rei do gelo Então vai, o rei tá de volta hein O cinto não tem dono, todo mundo já sabe É de Daniel Coringa, o rei da cidade A ideia tá dada ainda, é brincadeira não Vassoura tentou ganhar, mas levou foi um balão Abaça minha ideia, se liga no proceder Vassoura foi feita pra jogar bola, foi feita pra varrer Vassoura segura a bomba que o rei tô não é de Jedi Pé da bênção, Daniel quer o teu verdadeiro pai Segura essa bomba que o rei tô não é de Jedi Pé da bênção, Daniel quer o teu verdadeiro pai Cadê o melhor do mundo? Levou um balão Cadê o melhor do mundo? Levou um balão Daniel quebrou a vassoura, ganhou cem mil e cinturão Quebrou a vassoura, ganhou cem mil e cinturão E quem não gostar, é só morder as costas E quem não aguentar, é só morder as costas Pode avisar que o rei do praão tá de volta Pode avisar que o rei do praão tá de volta Mais um dia de festinha no Ipicep O cinto não é nosso Daniel quer o teu verdadeiro pai Segura essa bomba que o rei tô não é de Jedi Pé da bênção, Daniel quer o teu verdadeiro pai Cadê o melhor do mundo? Levou um balão Cadê o melhor do mundo? Levou um balão Daniel quebrou a vassoura, ganhou cem mil e cinturão Quebrou a vassoura, ganhou cem mil e cinturão E quem não gostar, é só morder as costas E quem não aguentar, é só morder as costas Pode avisar que o rei do praão tá de volta Pode avisar que o rei do praão tá de volta Tão pronto! Mais um dia de festinha no Ipicep O cinturão é nosso Como diz o mago do bosão Ô bicho Zé O pai é chato né filha? A mãe de bala!